Música Voltamos a apresentar a Jornal Sertanejo na TV, um programa feito pra você e pra vocês dois aqui, olha. São duas pessoas muito queridas, Isildinha e o marido Cláudio. Isildinha trabalhou comigo, ou eu trabalhei com a Isildinha, né Isildinha, no Banco Bamerindos, que coisa, hein? Trabalhamos junto pouco tempo, mas foi o suficiente pra gente se gostar e, sabe, eu tava prestigiando o Jornal Sertanejo, onde você trabalha hoje. E que felicidade ter vocês aqui, porque do fruto de vocês nasceu alguém que hoje é da nossa equipe, né Cláudio? É, minha filhinha Priscila. É a Priscila! É, mas é mamãe e papai da Priscila. É a mamãe e papai deles, dela, né? Não é deles, é dela. É, exatamente. Ó, ela é bonita, né? É, ela é muito bonita. Ah, ela conheceu você no Banco Bamerindos. No Banco Bamerindos. É, agora a gente pode falar o nome que não existe mais. É, exatamente. E com quem que você tá aí, Mazé? Ó, eu tô aqui com o senhor. Fala o seu nome. É Cicero Marques. Cicero Marques. Você lembra de alguma coisa? De Cicero Marques? Cicero Marques, pelo amor de Deus. Nossa, é... O Neil, o Neil Bernardi, é uma figura que eu conheço da época do Terry Winter, que eu trabalhava com o Terry. E aí, por intermédio do Terry Winter, conheci essa grande figura, esse grande amigo de tantos anos. Meu Deus do céu, trabalhei com folhas também, uma época, com a turma do Storm, que é o Cajá, que tá aqui, que tem o seu filho, que hoje estou trabalhando com o seu filho, que é o Bruno Ortega, que nós estamos fazendo um trabalho. Mas vamos falar daquela época. Ah, fala com ele, você. Mas é... Fala com ele. Eu tenho certeza que quando ele falou que trabalhou com os folhas, você achou que ele era jardineiro, não é? É, ele falou folhas, eu falei folhas. Pensei comigo. É, porque a cara que você fez assim, né? Folhas. É, o Oswaldo Malaguti, Hélio Santos Esteban, Paulinho, né? O Paulo Fernandes e o Bitão, Wagner Bernardi, esse pessoal que nas épocas de 70, dominou a juventude do país, 70, 80. Grande época, aquela época maravilhosa, aí veio o Terry, o Terry querendo provar que a música, na época, cantar inglês no Brasil, dava certo e todo mundo achava ele louco. Aí ele achou dois loucos lá, o senhor Adiel e o senhor Oswaldo, da Bervelli, gravaram e ele explodiu aí. Sucesso quase que internacional, não é, Nil? Deu certo. Aí ele pegou esse menino aqui, que era um menino, o Nil Bernardi, aí foi só sucesso, né? Quanto sucesso esses dois rapazes fizeram, meu Deus do céu. Foi coisa de louco, coisa de louco. E eu tive a felicidade de conviver com essa turma toda e tá aí vivo até hoje. E tá aí convivendo até hoje, tá aí com o Cajá também, da época do Storm, que tocava com o Terry Winter, que tocava com os Folhas. E o Bruno Ortega. E o Bruno agora que é fruto do Cajá, né? Eita mais, eita mais. E vai cantar hoje aqui, hein? É o Bruno, o Bruno vai cantar semana que vem. Ah, é a semana que vem? Sim, semana que vem. Ah, semana, me desculpa, eu tô adiantado demais. Obrigada a sua presença, viu? Eu que agradeço e eu não esperava essa oportunidade, Nil. Obrigado por você me dar essa oportunidade aqui. Eu não esperava de maneira nenhuma. Eu tô até com um pouquinho de labirintite. Tava quase dormindo ali, caído, meio bêbado. E você me bota aqui. Fiquei ótimo com vocês. Vocês foram o meu médico da hora. Deus abençoe, senhor. Ó, tem uma pessoa pra entrar aqui. Eu acho que é o Crisóstomo. Chegou atrasado. É, Crisóstomo. É, Crisóstomo. O Crisóstomo chegou atrasado. É, eu fico feliz de a Maria José e o companheiro Nil e a palhacinha ali mencionarem o nome SICAM. SICAM significa, é a sigla, SICAM, Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais. Como o próprio nome, que é de grande responsabilidade, independente. Nós não somos, não estamos a serviço de gravadoras, de editoras, de coisa como... Temos lá editores, filiados, gravadoras, filiados, mas o nosso interesse maior, nossa força maior é o autor, o artista, o músico. Porque os editores têm a sua parte merecida. As gravadoras, com certeza, são importantíssimas. Mas quem cria é o compositor. E a partir desse momento, é a pessoa que realmente traz à tona uma pedra preciosa, que depois é lapidada pelos artistas, pelos talentos, por um bom estúdio, por músicos competentes. Então, ela entra bonita, mas ainda com o cheiro da terra. Ah, obrigada, ela é só bonita! Obrigada, ela é só bonita! Que coisa linda, tchau! Tchau, gente! Nós temos que agradecer aí o prefeito... O Tinha de Ferreira, que é o secretário de esportes, tá? Ao secretário adjunto, o doutor Edgar, a administração da Eunice Martins Legosier. E é elaboratinho. Que prepara um chazinho maravilhoso pra mim aqui, tá? Isso, isso, isso! Isso aí, o prefeito Jorge Lapas, o Fabio Amato, da Cultura, e esse pessoal todo que colabora com a gente aqui. Muito obrigado, gente! Tchau! Obrigado, Cícero! Obrigado, Paulo! Obrigado, Crisóstomo! Obrigado a todos vocês! Obrigado ao Cláudio! Obrigado a Isildinha! Obrigado ao Madiel! Obrigado a você! E você, Márcio, da próxima vez, a corda tem que ser mais forte. Pelo amor de Deus, tá? Marramos com a cordinha mais forte. Música Música E você, Márcio, da próxima vez, a corda tem que ser mais forte.